O caso vem à tona depois que mães desconfiaram e trocaram informações em um grupo de aplicativo. Você toma remédio na creche? Quem que dá o remédio pra você tomar? Eu tomo sozinha. Sozinha? Mas quem que fala pra você tomar? Não. A tia vinha tá comigo. A tia dá? E que cor que é o remédio? Remédio. Todo dia vocês tomam? Sim. E pra que que é o remédio? Porque é porque é doente. Ah, é aquela fala que vocês estão doentes e tem que tomar remédio? Ah, então tá bom. Vários vídeos foram gravados e compartilhados. Você tá tomando remédio na creche? Eu tô tomando remédio na creche, gente. Que delícia! Que cor que é o remédio, gente? Que cor que é o remédio? O remédio. Não, o vermelho. Vermelho, que delícia! A suspeita é que algum tipo de antialérgico, que tenha como efeito colateral a sonolência, foi dado às crianças. As mães procuraram a delegacia para o registro do caso. A gente ficou sabendo ontem que a professora de nossos filhos estava dando medicamento pra eles dormirem na escola. É aqui em Santa Rita de Caldas. E aí a gente tá aqui na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. O conselho tutelar também foi acionado. Uma criança relatou pra mãe ontem e aí acionou o conselho tutelar e o conselho tutelar foi averiguar na creche e foi encontrado um vidro da medicação antialérgico VIC. Segundo a polícia, amostras de urinas das crianças foram coletadas e encaminhadas para análise em Belo Horizonte. De acordo com as mães, 14 crianças de 4 anos tomaram o medicamento. Tá tudo evidente pra nós que essas crianças tomaram todos os dias o remédio para dormir. A conduta da professora também é investigada. Pelo que eu fiquei sabendo, ela tentou se defender. Mas eu não acredito nela porque ela é tia da minha filha. E ela já vem relatando pra mim que ela grita demais com ela, expõe sempre de castigo. Então eu tento sempre a peça do ar porque a gente evita um comentário ou outro. Mas dessa vez todas as mães comentaram. Então unimos e vamos buscar a verdade. A prefeitura informou que a professora foi afastada do cargo até a conclusão das investigações. A prefeitura municipal de Santa Rita de Caldas está tomando todas as providências cabíveis que é responsabilidade nossa. Nós estamos dando todo o apoio pra ambas partes, tanto do professor como os familiares.